Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivo Não vem julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Quem não vai dar tu me escutar Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivo Não vem julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E pelas madrugas Toma, toma E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Quem não vai dar tu me escutar Porque sua amiga eu vou sair Su amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Toma, toma E aí, Legenda Funk, original!